No Ceará tem bastante também, né? Esse cidadão morou em um lugar maravilhoso, que tem lá uma muqueca capixaba, que eu fiquei lá uns dias, é uma maravilha. Muqueca de sururu, de camarão, de... gente, pitú, já vamos falar de pitú? Sim, camarão de água doce, tem os pitús. Gente, olha a delícia. Tem os pequenininhos, pitú. Tem os pequenininhos, mas tem os grandões. Nossa, você pega aqui com a mão, é uma delícia, eu adoro. E olha aqui, tem gente aqui, você pode mandar suas perguntas para cá, arroba seligabr, é o nosso Twitter, a gente conversa aqui em tempo real. O Elvis está perguntando aqui se tem como você dar uma dica de como pegar o caranguejo, que ele tem vontade de pegar e tem medo. Então, quem é o Elvis? Porque pode machucar, né? Pode machucar. Então, pode machucar. Uma dica fácil é a seguinte, você pôs na mão, se ele prender sua mão, fica com a mão parada. Parada. Quanto mais força você fizer... Mais ele vai apertar. Mais ele vai apertar. Até que ele faça um movimento chamado, que ele vê que se ele não vai conseguir escapar, chamado autotomia. Nome difícil, mas é o seguinte, através de uma vasoconstricção, o caranguejo consegue, ele consegue liberar a garra dele, soltar e ela fica tensionada presa. Então, você vai perder seu tempo para soltar, porque vai doer e ele consegue fugir. E, eventualmente, nas próximas trocas do exoesqueleto, ele consegue a regeneração e cresce novamente. Então, a dica para pegar o caranguejo, você está lá no manguezal, é você. Você tem que ser feito... Você tem o buraco, você vê o caranguejo, você vai enfiando a mão e está teando. Você tem que pegar ele por trás. E lembrando que fisgou, para. Mas como é que vai saber se a mão está lá dentro? Então, é traquejo, é jeito. Eu aprendi isso com o pessoal do Maranhão, que eu tinha curiosidade. Porque na faculdade você não aprende isso, na verdade. Você vai aprender lá com o cara lá, o cara lá que é o pescador, tudo. E, no final das contas, acaba sendo fácil isso daí, viu? É o jeito de pôr a mão e o pessoal lá é muito rápido, é rapidinho. Porque os caras dependem de pegar muito caranguejo para a sobrevivência financeira deles. Mas, assim, machucou a mão, solta. Não. Segurou, se ele prender, você fica parado. Você fica parado. Aí ele percebe. Só que você nunca puxa para bicho nenhum. É assim, eu sempre falo para os meus alunos, para os meus orientados. O negócio é não tomar mordida e beliscão de bicho nenhum. Nunca fazer isso daí. Então, é tirar a mão antes. Depois que pegar, se você for puxar, lamentável, você vai ficar seriamente ferido. Lesionado. É, lesionado e depende do caso grato. Esses caranguejos não são tão grandes. Mas existe um caranguejo que eles chamam de gaiamum, ou caranguejo azul. Que ele é um caranguejo que você pode engordar ele. Você faz um cercadinho, mantém só água doce para ele, põe ração e você engorda ele. Eles ficam uns caranguejos grandes. E tem umas quelas poderosas. Aquele acidente, mas acaba ficando um manso credo em cativeiro. Depois dá dó de comer, não tem jeito. Se você de casa tem alguma pergunta, mande para a gente, arroba seriga.br. Aqui no Twitter, a gente pergunta em tempo real para você que nos acompanha em todo o Brasil. No caso de Bertioga, que nós estamos falando aí, o assunto veio justamente por causa do litoral de São Paulo, que está infestado mais de um milhão de caranguejos. Qual que é a dica para quem está no litoral e se deparar com tantos caranguejos assim? Olha, simplesmente desvia do caminho, não tenta pegar, não tenta apanhar. Não joga no mar, nem no mangue. Não joga no mar, não faz nada disso. Deixa que a natureza segue o seu ciclo e as pessoas que estão fazendo resgate em caixas, colocando 200, 300, estão fazendo o trabalho. Vai lá como curiosidade, chega perto, olha, tira foto. Não deixa a criança botar o dedinho, porque se for botar o dedinho, o caranguejo pode dar uma pegada e vai machucar. Não vai perder o dedo por isso. Professor, uma telespectadora mandou para a gente aqui agora uma foto, dá para colocar o Twitter aí na tela? É um caranguejo bem pequenininho, olha só, coloca para a gente na tela, por favor. Olha só, caranguejo bem pequenininho, ele chega a ser preto aqui, está bem aqui, debaixo do dedo dela, está vendo? Tá, ok. A foto não está tão lita, mas isso está parecendo um caranguejinho que a gente chama de chama-maré. 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 No maranhão tem muitos caranguejinhos, ele fica no manguezão, é um caranguejo de pequeno porte, realmente, ele não é grande, ele não é um caranguejo comercial, como resqueiro. E por que chama-maré? Ele sai da toquinha dele e com aquela maior, os machos têm uma aquela maior, eles ficam fazendo esse movimento para atrair as fêmeas. Então eles ficam expondo, se eu tenho aquela maior, eu sou mais forte, eu sou mais potente, eu sou o melhor partido para a reprodução. Na natureza funciona assim, o macho alfa, ele quer uma fêmea alfa, é uma questão, o melhor macho é a melhor fêmea, a melhor fêmea quer o macho alfa. Me fez lembrar do seguinte, de um caranguejo muito curioso que tem no Indo-Pacífico, que ele sai do local dele, ele sobe no pé de coqueiro, vai, corta o coco, desce, pega o coco, abre o buraco e come o coco. E é um caranguejo que eu vou te falar, esse é gigante bicho. Para encarar essa empreitada, deve ser? É Indo-Pacífico. 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 No Brasil não tem muitos grandes, não, tem? Tem, tem uns caranguejos grandes, tem sim, não de manguezal, mas caranguejos que são realmente, por exemplo, de arrecife de coral ou de águas mais profundas, nós temos caranguejos grandes. Pois é, eu separei aqui agora na internet algumas fotografias, dá uma olhada, coloca para a gente na tela aí, olha só. Ai que linda essa rua, mas voto. Você me fez lembrar de outro detalhe, Douglas. Olha só, vou passando aqui, olha esse. Esse é o nosso saque. Esse é macho ou fêmea? Não dá para ver, eu tenho que ver ele de ao contrário. Vira aí, caranguejo. Eu não sei nem o que é, ao contrário, ou... Olha só aqui, eu tenho que ver... Olha quantos. Na verdade, eu tenho que ver ele, a parte da parte ventral dele, a parte da parte de cima, né? Essa é o outro lado. Você sabe que, ó, por exemplo... Peludo. Aqui, teoricamente, isso aqui é um macho. Não dá para vender totalmente bem, mas é um macho, sim, tá vendo? Sim. Você sabe que no mar do Japão existe um caranguejo chamado... Se tornou o nome de caranguejo eiki. No início, aí, há centenas de anos, quando eles iam pegar os caranguejos... O que é isso? Isso são ovos de caranguejo. Ah! São as ovos de caranguejo. Comestíveis? Sim, pode ser comestíveis. Não é um caviar, não vai ter aquele sabor e tal, mas pode comer, não há problema nenhum. Proteína pura... Isso aqui não se usa em comida japonesa? Eles usam. Japoneses já comem, com vontade. E no mar do Japão, esse caranguejo eiki, o que que acontece? Volta só lá um pouquinho, volta para o lado. Esse caranguejinho aqui, são muitas espécies parecidas, mas também tem um vídeo dele muito legal no Maranhão, que o pessoal chama de corredeira. É muito rápido. Aí eu mostro porque é corredeira, porque ele me dá um baile, eu caio na lama, eu consigo pegar ele, mas ele me pega primeiro. É mesmo? Mas fala do caranguejinho lá do Japão. O caranguejinho do Japão. Então, quando eles começavam a coletar o caranguejo, alguns pareciam que tinham atrás dele um desenho, lembrava um samurai. E em respeito, eles soltavam. O que que aconteceu? Um processo de seleção artificial desejada. Artificial porque é o homem, desejada porque ele queria. Hoje, é praticamente uma espécie. Todos têm muito bem definido o desenho do samurai na carapaça. Ai, que bacana. Deve ser lindo. Isso é uma caranguejada maravilhosa, gente. O pessoal está curioso lá em cima para você ver o que é isso. Olha, isso é uma caranguejada maravilhosa. Vamos passar aqui. Olha só. E como é que é? Para comer, tem que usar o martelinho, né? Olha aqui, o abdômen aqui, aqui as partes deles que você tem. Aqui, o que que é legal é você saber. Geralmente, as últimas patas, né? São usadas mais para poder escavar. Um detalhe que eu quero defender os caranguejos, que o pessoal fala assim, não, você parece um caranguejo e você anda para trás. Não, eu não sou que nem o caranguejo. Gente, o caranguejo é muito esperto. Ou ele anda para trás ou ele anda de lado porque ele está se defendendo. É uma posição estratégica. Ele está indo na direção que ele quer, só que ele não dá as costas. Está se defendendo. Ele usa a proteção. Muito esperto. Muito esperto. Dá uma olhada nessa imagem aí, praticamente igual o Bertioga, mais de um milhão. Exatamente. Isso acontece, por exemplo, em alguns países, em época de reprodução. Eles saem da floresta, geralmente são caranguejos que vivem na floresta, mas para a reprodução eles precisam do quê? Do mar. Então, eles saem em migração para o mar para a reprodução. Meu Deus. Olha aí para a caranguejada maravilhosa. Juliana Santos. Obrigado, Juliana Santos. Mas só a foto não adianta, Juliana. Manda o pratinho, a gente come aqui. Volta um pouquinho, volta um pouquinho, por favor. Lá em cima, lá em cima, no ar. Não, volta um pouco. Desculpa. Aí lá em cima, no ar. No ar. No ar. Isso daí é um bicho muito legal. É um caranguejo ermitão. É um caranguejo que ele não tem a proteção da carapaça. O abdômen dele é mole. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que achar uma casa emprestada. Então, ele vai atrás de alguma concha que foi predada. Ele não mata nada. Ele procura a concha. Uma concha abandonada. E entra. Tanto é que se não tiver concha e você colocar algum potinho, alguma parecida, ele acaba entrando. Nos Estados Unidos, vendem um caranguejo, um ermitão, que ele é terrestre. Ele fica fora d'água, só usa água para beber. E eles vendem conchas coloridas, transparentes, com desenhozinho de personagens infantis e coloca. E a concha é perfeita. Só que é temática. O caranguejo está crescendo, vai lá, troca e fica uma gracinha aquilo ali, gente. Gente, muito legal, né? Eu estou vendo. Olha só essa caranguejada aqui. Opa, esse aqui é siri. Siri? Esse é o siri. Ah, e siri também come, né? Muito bom. Eu adoro. O siri, por exemplo, ele não vive no manguezal. O siri, ele fica só no mar mesmo. O que é isso? Aquele caranguejo que eu falei que sobe no poste. Olha. E come o coco. Obrigado, aí a produção que pegou a imagem é esse aqui. Obrigado, Douglas. O Douglas que conseguiu. Ah, obrigado. Obrigado, Douglas. Obrigado, meu querido. O que é isso? A produção ajuda muito. Eu fiquei com medo desse caranguejo aí. É com medo desse aí, hein? Fiquei com medo desse. Olha o tamanho. Olha o tamanho disso. Isso é grande. Isso é o quê? Qual o tamanho? Grande quanto é o diâmetro? Grande, 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 grande. Tartaruga, parece uma tartaruga. A parte de parmo de caranguejo, uns 2, quase 40, 50 centímetros. Ah, não dá para acreditar que existe um negócio desse. É caranguejo, não é de medo? Ah, o caranguejo gigante japonês que chega a 6 metros. Credo. Opa. Perigoso? Não. Não é perigoso? Inofensivo, inofensivo. Na verdade, ele tem um corpo grande, mas as pernas dele, vamos dizer assim, são muito grandes. Então, de ponta a ponta, chega a dar 6 metros. Adorei essa carangueja. Olha isso. Olha. Muito grande, gente. Larga o caranguejo e dá um mergulho, moço. Tem outro caranguejo que é pescado aqui, que o pessoal, é pescado no Chile, se eu não me engano, chama centola. Ai, eu já comprei. Centola é uma maravilha. Divino. Divino. É ela? Parecido, parecido. Não é bem ela. A centola é muito bom. Ah, adorei. Olha que bonitinho também. Olha que bonitinho. Beleza. Ah, legal. Adorei esse assunto, falar de caranguejo. Eu também. É muito bom, apesar de ter mais de um milhão lá em Bedioga. Vamos fazer um desafio aqui. Vamos marcar para eu, você, a Regina, né? Convido você para a gente ir no manguezal, tirar uns caranguejos e vir preparar aqui com a Reven. Vamos. Eu fotografo. Eu queria ler a Regina pegando. Eu fotografo. A sua presença feminina vai dar nos ânimos para poder fazer essa aventura. Eu fotografo. Eu vou, eu vou. Eu quero ver. Quero ver. Vamos embora agora, né? Vamos. Muito obrigada, viu, Daniel? Muito obrigada. A gente aprende muito com você. É um prazer ver aqui com vocês. Muito obrigado. A gente vai embora, mas voltamos amanhã às 8h30 na tela da sua televisão aqui na RedeTV, não vai perder. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau. Fique com Deus. Tchau. Tchau.